Amozinha da cidade, sou bonita e terço bem Amozinha da cidade, sou bonita e terço bem Dansei uma vez, calinda moreninha, já fiquei querendo bem Já dansei uma vez, calinda moreninha, já fiquei querendo bem Fui da casa da morena, pedi água pra beber Fui da casa da morena, pedi água pra beber Você não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Embora meus pais não queiram, que eu me casei com você Embora meus pais não queiram, que eu me casei com você Mas depois de nós, casado moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Vai nascendo E as saudades vêm atrás E o sol já vai nascendo E as saudades vêm atrás Como os cabos vêm, que eu morri, minha para nós viver em paz Como os cabos vêm, que eu morri, minha para nós viver em paz Viva!